MÚSICA Tudo está no seu lugar Canta comigo, ok, 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 ok Graças a Deus Graças a Deus Nós estamos chegando Para deixar tudo aí no seu lugarzinho Graças a Deus Para deixar tudo bonito na sua casa, no seu apartamento No seu condomínio, onde você estiver Neste Maranhão de Açúcar Neste Brasil maravilhoso, não é não? Porque nós estamos chegando Para você através da TV Guará Canal 23.1 Temos a Sky Temos a NET e o nosso aplicativo Portalguará.com Através desse aplicativo, você assiste O nosso programa, como assistiu O do Danilo, em qualquer Estado brasileiro, em qualquer País do mundo Hoje tudo é a NET É não? A internet A mamãe NET É a mamãe internet, não é não? Ora, que mamãe internet Meu amigo, está todo mundo para mamar Tem muitos peitos para mamar, não é não? Eita mamãe internet Portalguará.com E o nosso Zapirilo 99971249 Através deste telefone Você pode mandar um Zap Onde você está? Está vendo o nosso programa? Em que município? Que estado? Que país? Temos recebido bastante aqui Graças a Deus, não é não? 99971249 Este é o telefone Para você Zapiar Mandar o seu recadinho Para nós E amanhã Às 6 da manhã Tem a reprise do nosso programa Todos os dias Às 6 da manhã Até 7 De 7 às 8 Fazemos qualquer negócio, não é não? Para você amanhecer muito bem informado Se não deu tempo de assistir agora Não é não? Nós mandamos o link aí Para mais de 12 Linhas de transmissões Fora dos nossos seguidores Graças a Deus A gente abre o nosso programa Com essa dica E a de Petros Todos os dias Nós chegamos aqui Vestindo de Petros, não é não? A moda masculina Lá no Shopping Monumental Já recebeu Muita coisa bonita A de Petros aí Para o Natal E para o Réveillon Sabia disso, ó De Petros Está vendo aí, ó A nossa de Petros aí, ó Entendeu? Maravilha A nossa de Petros, não é não? Aí no Shopping Bira Também na cidade de Imperatriz Olha Veja bem Esse link eu quero Para mandar Por nosso Face Por nosso Youtube Por nosso Instagram Para as nossas linhas de transmissão Enfim Todas as nossas redes sociais Prestem bem atenção Que Eu deixei Praticamente A eleição acontece domingo Mas é muito bom Que nós chamemos atenção Principalmente Das autoridades ligadas ao Ministério Público Ou similares, não é não? Para um fato que Poderá vir a prejudicar Os músicos que estão aí sem trabalhar Há muito tempo E acima de tudo Fazer com que Os reveiões Sejam cancelados Não podemos permitir isso daí Por favor Por favor Os reveiões Que vão ser realizados Nos hotéis Os reveiões Que vão ser realizados Para um público Limitado de pessoas Em obediência Realmente As novas sanitárias Devem acontecer Os músicos estão aí Tirando como se diz A chupinha da boca do jumento Como se diz Na linguagem popular, né? Perdoem falar dessa natureza Mas Muitos músicos Estão reclamando demais E nós temos que defender A nossa cultura Tá bom? Agora Se formos fazer uma análise Digamos assim Uma análise, né não? Concentração No mundo político É só o que tem Não é no Maranhão só não É no Maranhão É no Piauí É no Pará É no Ceará É na Paraíba É no Rio de Janeiro Por isso que A segunda onda Que estão falando aí Que está vindo aí Da Europa Que está Chegando ao Brasil A história é só daí Agora Músico tem que ter O seu contrato De trabalho Os músicos estão aí Sem dúvida nenhuma Em busca de mostrar O seu talento E os refeiões Que já estão anunciados aí Eles devem realmente acontecer Por favor Por favor, tá? E eu tenho certeza Que as autoridades Também ligadas Ao Ao Às análises Digamos assim De tudo aquilo Que está acontecendo aí De concentrações De duas, três, quatro, cinco Dez, quinze mil pessoas Ninguém diz nada Aconteceu Está acontecendo Em qualquer lugar Do Brasil São as eleições Se as eleições Passaram a acontecer Que elas venham Não tem dúvida nenhuma Porque Antes das eleições Não é não Antes de se decidir Se existiria Se vão haver eleições Ou não Políticos Do Congresso Nacional Diz Foram alguns deles Foram alguns deles A favor de que os mandatos Deviam ser prorrogados De prefeitos E vereadores Mas não foram Não é não Estão acontecendo Estão acontecendo Vamos exercer O nosso direito Democrático De votar Da maneira que está sendo votada Em cumprimento Das novas sanitárias Mas temos que ter respeito Também Por uma classe Que está precisando Sem dúvida nenhuma De Aquecer um pouquinho A sua economia De fazer O seu canto Na mudança Do ano Que é o Réveillon E outras E outras atividades Afins Nesse segmento Tá Fica aqui Esse comentário Para que a gente Analise Com bom senso E com razão Para que a gente Não prejudique Uma classe Que precisa De apoio E acima de tudo É uma classe Que faz parte De uma cidade Chamada São Luís do Maranhão Atenas Brasileira A terra da cultura Tá bom Vamos aguardar Ok Que bom Vamos lá Companhia deve Ressacir Consumidor O cancelamento De voo A empresa Azul Deverá Idenizar Em dois mil reais Um passageiro Atido de dano moral Qual foi o motivo Ah rapaz Um voo entre Terezinha e São Luís do Maranhão De acordo com A ação de Idenizatória De danos morais E materiais A parte Demandante Requereu A reparação Dos danos Em razão Do cancelamento Do voo E o cara Foi lá E Foi buscar O seu direito É o que o brasileiro Tem que fazer Olha Tem um ditado Que diz o seguinte O brasileiro Só fecha a porta Depois de roubado Não é antigo Esse ditado Muito antigo Mas não Então O que falta O brasileiro É sair do estado De acomodação De muitas pessoas E ir atrás Dos seus direitos Parece que agora Com esses problemas Que estão acontecendo No mundo As pessoas estão Raciocinando mais Sabia Ah não Vou atrás do meu direito Vai atrás Corre atrás Fica sentado Não cai no céu No céu Cai a chuva Porque ainda não cai em São Luís Mas o serviço De meteorologia Prevê muita água Agora Pro mês de dezembro Cidadão comum Pode monitorar eleições Olha aí Peça atenção aqui Qualquer cidadão Pode monitorar Os votos recebidos Pelos candidatos Nas urnas Das sessões eleitorais Você sabia disso? Olha aí Um aplicativo Chamado Boletim na mão Possibilita Ao eleitor Ler uma cópia digital Dos boletins De urna No próprio celular Ou no tablet Olha que coisa bacana Olha aí Eu acho que você nunca Tinha ouvido uma informação Dessa daqui O app Está disponível No site do Tribunal Superior Eleitoral Em versão Android E OS Está no site do TSE Então você vai lá E acompanha Para tirar suas dúvidas Aí Agora Vamos ser sinceros Esse negócio de atraso De uma hora Uma e meia Duas horas Isso não tem nada a ver Quem perdeu Perdeu Quem ganhou Está caralho Quem perdeu Está berrando É isso aí Quem perdeu Tem que se conformar Vamos lá Em 2018 12,1 dos brasileiros Viviam abaixo Da linha de pobreza É uma pesquisa Do orçamento familiar Para o período De 17 e 18 Divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística A proporção de pessoas Abaixo da linha de pobreza De 5,50 por dia É de 12,1 O cara ganha 5,12 reais Segundo o IBGE Mas diz que estatística É como uma mulher De biquíni Mostra tudo Mas diz O principal Vamos aguardar Acidente entre caminhão E ônibus 41 mortos Rapaz Isso foi bastante Divulgado ontem Rapaz Que tragédia Agora Pelo que 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 Foi em Itaguaí Lá em São Paulo O ônibus O caminhão O ônibus Estava todo Não tinha Alvará Para funcionar Não tinha licença De nada Entendeu Entrou na contramão Olha o que que deu Ó Não obedeceram As leis do trânsito E dizimaram Mais de 40 vidas Falta saber de que De responsabilidade Nas vias Rodoviárias Desse Brasil É o que tem muito Tá Vamos lá Vamos aqui Um VT Olha Agora vamos falar Do 13º salário Em um ano Tão conturbado Problemático Quanto a saúde Mas ainda Com rendimentos De muitos Olha aí Ó Como as empresas Vão honrar Esse valor A que tem direito E como pode ser pago 13º salário As empresas Devem estar Pensando Raciocinando Não é não Mas vamos assistir Vamos ver o que O nosso jornalismo Apurou Não é não A pauta que foi levada A rua E está aqui o resultado Vamos lá Durante 2020 Como fica Como fica Alguns trabalhadores Independente do tempo Do empregado Ele não vai afetar No pagamento Do 13º Isso porque O governo Estou pressionado Pressionado pelos empresários E emitir Uma nota técnica Certo E essa nota técnica É como se fosse Uma carta de recomendação Às empresas Para aqueles Empregados Que tiveram Somente a redução Da jornada de trabalho E a redução Do salário Não vai sofrer Nenhum tipo De alteração No 13º Certo Então aqueles Que tiveram A redução Da jornada De trabalho E salário Vai ter o pagamento Integral Do 13º Isso é a recomendação Do governo federal No caso De quem sofreu Suspensão Do contrato De trabalho A regra diz Que o pagamento Do benefício Deve ser calculado Com base No período Trabalhado Aqueles Que sofreram A redução Da jornada E do salário Não vai sofrer Alteração No pagamento Do 13º É integral Já aqueles Que sofreram A suspensão Do contrato De trabalho Esse pagamento Será proporcional E cabe aqui Uma observação É Se foi Se trabalhou Mais de 15 dias No mês Esse mês Ele é pago Por completo Tem essa observação Também Que isso É a própria lei Que fala Da recomendação Do pagamento Do 13º Ela esboça Isso E dessa Gratificação Natalina Então Por exemplo O contrato Foi suspenso Em abril Mas ele trabalhou 15 dias Em abril Esse mês Ele é contado Por completo Essa história Crescer Segundo o sindicato Da categoria Com a situação Da pandemia Do novo Coronavírus O aumento De novos Ambulantes Chega a 30% Isso requer Maior disciplinamento Com o poder público E a categoria Não tem jeito Que dê jeito Os camelôs Estão de volta Que eles também Merecem Passar o Natal Se não comendo Peru Mas pelo menos Um franguinho No molho pardo Joga no ar Vamos lá Eles vendem de tudo No maior ponto Comercial de São Luís Seja produtos De tecnologia Acessórios Roupas E até alimentos Para os vendedores Ambulantes O importante É aproveitar A grande movimentação E aumentar as vendas Porque é um ponto Ponto de venda Né E a gente agradece A Deus Todo santo dia A gente vem trabalhar A gente leva o pão De cada dia pra casa Quem passa pelo centro Também aproveita Para comprar No comércio informal Você vai sair pra rua Você fica refém Só de comida Tem que ter fruta Tem que ter tudo Hoje em dia A gente tem que estar Atento à alimentação Saudável Mesmo na rua Não tem tempo De ir em casa Almoçar Não tem tempo De fazer um lanche E aí é importante Eu acho importante Nos últimos meses O número de vendedores Ambulantes Cresceu 30% Segundo dados Divulgados Pelo sindicato Da categoria E como consequência Desse aumento Os trabalhadores Reclamam Da falta De um espaço Digno Para trabalhar Infelizmente Com a pandemia Nós estamos passando Com essa crise Prava Crítica O aumento De vendedores Ambulantes Subiu Bastante Teve esse aumento Estupidamente O sindicato Se os gestores Não procuram Fazer um espaço De pessoas Na cidade Na rua grande Principalmente E os vendedores Tem que se manter Trabalhando Para manter A sua família No fim de ano É Problema social É uma coisa Muito séria Tá Olha Pimenta Aqui nos olhos Dos outros Tá É refresco Não é não Não é Lérgio Problema social O camelódromo Que foi construído Lá na avenida Magalhães de Almeida Aquela avenida Tem que ter toda Remodelada Não é não Praticamente Ficou Ao léu Não é não Mas Sem dúvida nenhuma Teve um Na praça de Odoro Também o camelódromo Correu para as transversais Meu amigo É Natal É ano novo Deixa Deixa Acontecer as vendas Para que na verdade As pessoas Possam Sem dúvida nenhuma Falando sério Ter o seu Ganha pão No final do ano Do Natal Diante De uma situação Que o país Todo e o mundo Tá passando Ainda bem que o Maranhão Tá tudo Estabilizado Graças a Deus O Brasil em si Mas Vamos sair dessa Estamos saindo Vamos brincar Vamos Parabenizar O familiar Pelo Natal O Réveillon Na sua casa Vamos fazer festa Dentro do coração Da gente Que espanta essa coisa Vamos fazer festa Essa que é a verdade Olha Repercutiu ontem O comentário Que nós fizemos aqui Ontem Sob o PIB De 18 E o Maranhão Foi o estado Que mais cresceu No Nordeste De acordo com o IBGE Que bom né O produto interno bruto Não Maranhão Que coisa boa né Preso homem suspeito De ofertar Falsos custos superiores Em falsas instituições Aonde foi isso Rapaz A polícia civil Do Maranhão Prendeu um homem Em cumprimento A mandato de prisão Pelo crime de estelionato E de lavagem de dinheiro Na oferta De falsos custos superiores Falsas instituições E na emissão De diplomas inválidos O homem é suspeito De comandar Uma organização criminosa Que pratica Crime de estelionato E de lavagem de dinheiro O caso aconteceu Em timão Com a pai E dar cair numa dessa daí Não é possível Não é possível Olha Eu vou abrir Outro parêntese aqui Como eu abri o primeiro Na abertura do programa Concurso público Nós lemos aqui Que a Universidade Federal Do Maranhão Tinha transferido Os concursos públicos Que iriam realizar Em alguns campos Do Maranhão Não é não Inclusive o nosso aqui E foram transferidos Transferidos Concurso público Outros concursos Que estavam aí Para ser feitos Também foram transferidos A gente pergunta Por quê? Por que que transferimos Concurso público? Será que as pessoas Que vão suplementar Um concurso público Numa sala Duas salas Três salas É aglomeração De duas, três, quatro, cinco Dez mil pessoas Como nós vemos aí Pelo Brasil Não é Concurso público Não pode ser transferido Atenção ao Ministério Público Preste atenção Nos ajude Concurso público Não pode ser transferido O cara tem que fazer O concurso Tem que ser aprovado E botar o cidadão E a cidadão Para trabalhar Para que gere riqueza Para que as pessoas Podem ter o seu ganho Eu não entendi Até hoje Por causa De adiamento De concursos públicos Em várias áreas Do nosso Estado do Maranhão Fica aqui A pergunta É indagação Que as pessoas Possam vir aqui no programa Dar essa explicação Para a gente aqui Tá bom Concurso público Gera renda Tem que acontecer Não pode ser adiado Essa que é a verdade Vamos lá Crime de chegadinha bancária Que aconteceu na última segunda-feira Ganhou mais um desdobramento O fato aconteceu Na reserva florestal Do Vinhais Criminosos Roubaram um malote Com 140 mil reais Um suspeito Foi preso De 12 Estavam foragidos E ontem Foi encontrado um morto Inclusive Eu estava ouvindo Uma emissora de rádio Ainda há pouco E os dois bandidos Falando Mataram não sei o que Mataram o dedinho Mataram não sei o que O comandante Da organização criminosa E o cara foi depositar O dinheiro Na agência do Banco Itaú Lá na Coama Aí pegaram E declaram para o motoqueiro Só que o dinheiro sumiu E encontraram o morto E prenderam Parece que os demais Confira aí Vamos lá O corpo de um homem Foi encontrado hoje Em um matagal No bairro do Vinhais De acordo com a Superintendência de Homicídios E Proteção à Pessoa A SHPP O corpo encontrado É de um dos suspeitos De ter participado Da saidinha bancária Quando 140 mil reais Foram roubados De funcionários De uma distribuidora De gás Em frente ao Banco Itaú Da Coama Na ocasião Apenas um suspeito Foi preso E os outros dois Estavam foragidos Durante o cerco policial Realizado Para prender os assaltantes Acabou sendo baleado E empreendeu fuga Para o matagal Onde não resistiu Aos ferimentos E veio a óbito A movimentação No dia do assalto Foi intensa E contou Com várias equipes Da polícia E o helicóptero Do CTA O cadáver Encontrado Foi identificado Como Paulo Gabriel Costa De apenas 23 anos É isso aí É isso aí meu amigo O CPF Cancelado Mais um CPF Foi cancelado Trio é preso Suspeito de tráfico De droga Em Turilândia Rapaz Rapaz Eu vou te contar Rapaz Olha De contrário No tablet Crack E 200 mil reais De uma sacola E uma quantia Em dinheiro Rapaz Eu vou te contar Foi em Turilândia No Maranhão Rapaz O crime Parece que Para eles Compensa Mas não compensa não Que a polícia Vai lá Pega Prende Às vezes Mata Porque Sem dúvida nenhuma Quem faz isso Vai Para Briga mesmo É para matar Vamos lá Caixa planeja Abrir banco digital Em seis meses Olha aí A Caixa Econômica Federal Planeja criar um banco digital No próximo ano A nova instituição financeira Será separada Da Caixa E passará Para o processo De abertura De capital No Brasil E no exterior É isso aí Torcer para que aconteça TSE Eleitor Só vai poder baixar Até sábado O E-Título O Tribunal Superior Eleitoral Informou que os eleitores Que quiserem usar O E-Título No segundo turno Tem até 23 horas e 59 minutos Do próximo sábado Viu Presta atenção Para baixar aí O eleitor também Pode justificar por aí Agora já pode No segundo turno Que legal O Senac A história bonita Do Senac Que não tem negócio De adiar De mudar O Senac tem É de compartilhar Com as pessoas Entregar cursos Gratuito Para que as pessoas Podem ter um conhecimento Passar no Estudar 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 E se preparar Para sem dúvida nenhuma Ter o emprego Que eles tanto são Ainda não Doutor Ayrton Quer ver? Veja aí Sabemos que o mundo mudou Em frente Não medindo esforço Não medindo esforços Para ajudar homens e mulheres Que buscam novos horizontes Cada um com o seu mundo Com a sua realidade Contudo Um objetivo comum Estudar Se qualificar Transformar A sua vida Nós sempre estaremos aqui Para vocês As nossas equipes Continuam dando o seu melhor Para atender você E juntos Ajudá-lo a construir Os seus sonhos Ontem E hoje E sempre Com respeito E compromisso Continuaremos a levar O que há de melhor O conhecimento SENAC Educação que transforma Que legal Olha O Black Friday Doutor Cadiniz E até domingo Né Marquinho Olha você que mora No Maiobão Você que mora Em São Zé de Ribamá Você que mora Aí No Parque Vitória E próximo Ao Ao Pátio Norte Já sabe 70% Até domingo É o Black Friday Dessas três franquias Do meu amigo Marquinho Linda Toda mordomia Você toma whisky Lá numa boa E Chupa o picolé Que deseja Tem uma série De mordomia Lá Nas franquias Do Marquinho Quer ver Confere o VT Mas você vê Como vai ser legal Joga no ar Vamos lá Legal, legal Olha Cadê o nosso Centro elétrico Rapaz Meu amigo A gente está vendo Nos prédios Né não Nas residências As luzes Né não Dando assim Para nós todo Aquele sentimento De cristandade Tão bonito o Natal Com a família Né não E esse Natal E esse Natal Não vai ser diferente Não Esse Natal Vai ser igual Os outros Toca pra frente Faça sua festa Faça o seu Bifezinho Reúna a família E pense logo No Réveillon E o Centro Teleto Tem muita luz Para você Vê, vem, vem Vamos lá Nessa quarentena Nessa quarentena A gente encontrou Tempo pra tudo Tempo pra arrumar casa Cuidar dos filhos E até tempo Pra cuidar da gente mesmo Mas agora É tempo de retornar Colocar tudo No seu devido lugar Com consciência E responsabilidade Nossas lojas Estão equipadas Com túneis De descontaminação E você Ainda pode contar Com outros canais De compra Como o Drive-Thru E o WhatsApp Para o Centro Elétrico Sua segurança E sua saúde Estão em primeiro lugar Afinal Tamo junto Agora e sempre Olha A terapia holística Hoje É um sucesso No mundo Para você Ficar em paz Para você Ficar com a cabeça Legal Para afugentar o estresse Para evitar Depressão Que está muito Moda no mundo Deixa você Calmo Sereno E tranquilo E ali no Belágio Na ponta da areia Do lado do Haruki Bem até a fonte Do Namer Hoje no hotel Belágio A terapia holística Está bombando Com a medicina Integrativa Só profissionais De primeira linha Quem vier Confira o VT Vamos lá A terapia holística Olha No mundo da comunicação No mundo da integração Nós chegamos Nós estamos chegando Na época da cibernética Né E aqui O meu amigo Doutor Mariano Marques Ali no Parque Chalão Está 30 anos Na frente A empresa vai completar 30 anos Agora no dia 21 de janeiro Né Não E sem dúvida nenhuma Os programas Os softwares Que ele está lançando Aí São softwares Para você Que é Microempresário Médio empresário Dono de clínica Dono de hospitais Diretamente Para você Está aí os detalhes Que eu vou me aproximar Para ler para você Aqui Está aí os detalhes Aí Você está vendo os detalhes Aí Você está vendo os detalhes Aí Da SISAC Engie Plus Engie Plus Sites da Engie Plus Você pode Analisar Sem dúvida nenhuma Como é que você pode Participar Sem dúvida nenhuma Dessa festa Para fazer Crescer A sua empresa Para que O setor de saúde Que está Dentro do seu coração Possa ser expandido Para as pessoas E você Ter os lucros Que você merece Aí Todos juntos Com o câncer Engie Plus São os programas Que aí você pode No site Da Engie Plus E conquistar Realmente Aquele deduto A CDG Um abraço Para minha amiga Adriana Para o doutor Mariano Marques Que é sucesso 30 anos Da Engie Plus Grande sucesso Eu quero dançar Um pouquinho A música Do Ron Yvon Porque ele fala De praça Então é muito bom Quando você Ao amanhecer Vai andar Numa praça Conversa Não é só para idoso Para todas as pessoas E namorar Na praça Onde é que você Vou me encontrar Com você Lá na praça Da santa Da praça Da misericórdia Onde? Na praça Da alegria Na praça Gonçalves Dias Na praça Da saudade Então vamos homenagear As praças E que o São Luís Está tendo muito Agora é praça E bote praça nisso Vamos cantar aí Vamos lá Joga lá Vamos lá Hoje eu acordei com saudades de você Beijei aquela foto que você me ofertou Sentei naquele banco Olha os ferro e bolsos da nossa internacional marítima Uma história bonita da internacional 1744 colaboradores que possuem valores essenciais para seu negócio e a seriedade A ética e a responsabilidade Olha que coisa bonita o Grupo Atlântica Na Bahia, São Paulo, Maranhão fazendo festa bonita né E o Lebaron rapaz Olha ontem eu disse aqui que a serotonina fica lá em cima ó Quando você vai fazer amor em uma das suítes do Lebaron Não tem dúvida nenhuma É fazer sexo O sexo está provado cientificamente Melhora a desevoltura orgânica do ser humano A cabeça fica legal O estresse vai embora E pior que a depressão Nem passa por perto Quer ver? Experimente se você ainda não fez Eita Casas Vidal Cadê a Casas Vidal? Tem um verão nas Casas Vidal? Vamos lá Bota aí Aqui nas Casas Vidal tem novidades todos os dias E essa é pra quem quer andar na moda E pra começar Olha a variedade incrível de bolsas Deu pra notar que tem muita coisa linda né Vários modelos maravilhosos É uma mais linda que a outra E esse lindo modelo a partir de R$ 89 Isso mesmo R$ 89 O que você está esperando Vem logo para a sua Adoptamos todos os cartões E parcelamos em até 3 vezes sem juros Casas Vidal Centro Vinhais Coab Shoppings tropical e monumental Cadê a confiança? Aquela empresa que coloca a sua cozinha bonita O seu quarto do seu filho lindo A sala de estar maravilhosa Ó 86073781 Confiança móvel Pode ter confiança Ligue pra lá E fale com o Valdirã Que você vai se dar muito bem Ele faz um orçamento legal pra você Tá bom? Vamos lá Olha O Creole Bar Tem um recadinho do VT do Creole Bar Ali na ponta da areia tem Quer ver já aí? Fica no ar Vamos lá Creole Bar Creole Bar Na Lagoa Apresenta O Samba nos chamou Terceira edição Dia 2 de dezembro A partir das 19 horas Comemorando o Dia Nacional do Samba Participações especiais Neto Peperi Amigos do Samba Alan Marques e Bia Par de Samba Chico Chinês Vitor Hugo e Neizinho do Argumento Pedrinho e Valbinho do Vamos de Samba E Sapuca Essa você não vai perder Meu amigo Zé Costa Do Amigo do Samba Grandes feijoadas realizamos Não é Zé Costa? Vai ser sucesso Olha A Índia Sereia A Joana Dates Sabe onde ela esteve? Na Chapada das Mesas Sabe o que ela fez fazer lá? Celebrar um casamento Tu acredita Que ela fez essa peripécia aí? Quem vem jogar na TV? Vamos lá Então gente O percurso é esse Minha amiguinha ali Já tá toda Toda de amarelinho Linda Pra casar Que ela vai casar lá em cima Vamos ver Como é que vai ser esse casamento A gente tá no alto 600 metros De altura Na Chapada das Mesas Olha que lugar surreal Ali passa a pista E a gente vai subir mais 100 metros Pra completar O nosso percurso Então venha com a gente Que tem muito mais Só pra você Gente Enfim Chegamos Na Pedra Furada Olha que cenário Olha Bem-vindo ao portal Da Pedra Furada Para ocasiões especiais Tem que ter pessoas especiais E te achei a mais indicada pra situação Muito obrigada Muito obrigada Eu me sinto lisogeada Que Deus abençoe vocês por toda a vida Amém? Amém Muito amém nisso Chegou a hora do pedido Do casamento Do pedido E logo em seguida Vai ter o casamento Aqui perante a natureza Perante as energias E perante o divino Espírito Santo Tá muito bem? Eu gostaria de saber Se você aceita O pedido de cada vez Que Deus abençoe Que lindo Que Deus abençoe Muito lindo Esse noivado E o primeiro casamento Também vai ser aqui Top demais Até me emocionei Só que eu tinha dizendo Um pouco nervosa Porque é o meu primeiro Noivamento, né? É o primeiro que eu tô celebrando Tô muito feliz E emocionada E o que eu tenho que pedir É que o divino Espírito Santo Nos cubra de bênção E me cubra de bênção Pra que eu possa passar A vocês Essa energia maravilhosa Amém Que é solando Esse amor Que Deus abençoe Vocês grandiosamente Por toda a vida De vocês Então vamos lá Tiago Oliveira Aceita Cissa Maia Cartágenes Na saúde Na doença Na riqueza E na pobreza Como sua legítima esposa Prometendo amar-te E respeitar-te Por todos os dias De sua vida É Sim 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 Samaria Cartágenes Aceita E o que eu tenho que fazer É o que eu tenho que fazer Amar-te E respeitar-te Por todos os dias De sua vida Sim E o que eu tenho que fazer E o beijo do marido E mulher E eu me despeço desse lugar Da pedra furada Com muito amor Obrigada Deus Por me conceder Esse momento único e lindo Nesse lugar maravilhoso Que sejam felizes para sempre Até que a morte os separe Não é assim que fala Agora a morte não está separando mais não É outra história Vamos sorrir Vamos sorrir Vamos lá O ser humano é muito inteligente Vem cá na TV Vamos lá Galera Nós estamos aqui no Zé do Angu Aqui rapaz Esse menino aqui Ele faz tudo diferente Ele anda de ti Rê Nossa mãe Caraca O Rio de Janeiro não é para Amador mesmo Olha lá Isso aqui é uma mudança Você vai ter caminhão de mudança Eu estou morrendo de saudade Eu vou aí agora Eu vou aí dar um beijo na tua boca Sou gostoso Um, dois, três Um, dois, três Quatro, cinco O namorado de vocês também é brava A minha usa focinheira Para você que completa 18 anos Até 31 de dezembro Ali assistindo as forças armadas Venha fazer parte do nosso serviço Vem carpinar a rua Você não fez isso não né Você não fez isso não né Por que você furou o bloqueio nosso ali Olha Carol Cunha A neta do poeta Carlos Cunha Está indo para a semifinal aí Do Canta São Luís E eu vou deixá-lo com uma canção bonita Ela e Ana Tereza Puxaram aquele Aquela inspiração De poesia Do poeta Carlos Cunha Veja que canção linda Gravada lá Na Praia Grande Música maranhense Carol Cunha Canta pra você Coisa Nossa do Maranhão Até amanhã Você vai lembrar de mim Ah você vai Você vai lembrar de mim Mesmo que você não queira Você vai lembrar de mim No silêncio No silêncio na zoeira Você vai lembrar de mim E eu sem tempo pra você Vou dizer Esqueça A telefone que tocou Você vai lembrar de mim O cantor falou de amor Você vai lembrar de mim Se o vento esfriou Você vai lembrar de mim Vou dizer Aceite o fim Por favor Esqueça O abraço E ficou Para da segunda-feira A resposta é que não deu Pois achou que era besteira Me enganou e se enganou No amor Marcou bobeira Se você já não me quer Sempre tem brinqueira Foi o mestre quem falou Se tu não caia Vem brinqueira Tico-tico no fubá Bate coxa lá na feira Se não sabe dar amor Nessa vida passageira Beba logo pra esquecer Se não adora a peia Foi o mestre quem falou Se tu não quer Vem brinqueira Tico-tico no fubá Bate coxa lá na feira Se não sabe dar amor Nessa vida passageira Beba logo pra esquecer Se não adora a peia Se tu não quer Tem quem quer Se tu tem quem quer Você vai lembrar de mim Mesmo que você não queira Você vai lembrar de mim No silêncio, na zoeira Você vai lembrar de mim E eu sem tempo pra você Vou dizer Esqueça Telefone que tocou Você vai lembrar de mim O cantor falou de amor Você vai lembrar de mim Se o vento esfriou Você vai lembrar de mim Vou dizer Aceite o fim Por favor Por favor esqueça O abraço que ficou Para da segunda-feira A resposta é que não deu Pois achou que era besteira Me enganou e se enganou No amor Marcou bofeira Se você já não me quer Sempre tem quem queira Foi o mestre quem falou Se tu não quer Tem quem queira Tico-tico no fubá Bate coxa lá na feira Se não sabe dar amor Nessa vida passageira Beba logo pra esquecer Se não adora a peia Foi o mestre quem falou Se tu não quer Tem quem queira Tico-tico no fubá Bate coxa lá na feira Se não sabe dar amor Nessa vida passageira Beba logo pra esquecer Se não adora a peia Foi o mestre quem falou Se tu não quer Tem quem queira Tico-tico no fubá Bate coxa lá na feira Se não sabe dar amor Nessa vida passageira Beba logo pra esquecer Se não adora a peia Foi o mestre quem falou Se tu não quer Tem quem queira Tico-tico no fubá Bate coxa lá na feira Se não sabe dar amor Nessa vida passageira Beba logo pra esquecer Se não adora a peia Se tu não quer Tem quem queira E aí Se tu não quer